5 meia, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Epidemia da Covid-19 no mundo afeta bolsas de valores em vários países. Dólar atinge valor mais alto desde o plano real e encarece produtos importados. Ministério da Saúde antecipa vacinação contra a gripe em todo o país pelo risco de contaminação pelo novo coronavírus. Polícia desmonta a organização criminosa liderada por jovem de 24 anos que aplicava vários tipos de golpes em Manaus. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Olá, muito boa noite para você. A polícia desmontou uma organização criminosa que era liderada por um jovem de 24 anos. Ele que aplicou diversos tipos de golpes aqui em Manaus e também em cidades do interior. Uma das vítimas perdeu quase 100 mil reais. Essa vítima, que preferiu não se identificar, diz ter perdido 99 mil reais. Ela relatou que Sávio Soares primeiro estabeleceu uma relação de confiança e em seguida começou a aplicar os golpes. Ele me passou uma segurança muito grande. Foi quatro dias de conversa, comprovando que ele andava num carro, inclusive ele tinha um carro, um Kixi, e ele dizia que esse carro tinha sido do leilão, que ele tinha tirado. Este advogado fala que também foi vítima de Sávio. Prometeu dois carros, no valor de 16 mil cada um. Chegou no dia, ele me deu o estorno de um, porque eu pressionei muito ele. Ainda ficou o valor de um carro para ele me dar o estorno. Durante as investigações, a polícia identificou que Sávio não agiu sozinho e que esse não se trata de um caso simples de estelionato, mas de um trabalho de uma organização criminosa especializada em cometer diferentes golpes, não só em Manaus, como no interior do Amazonas. Além dele, existem outras três pessoas que já foram identificadas. Cada um tinha uma função diferente. Um trabalhava ali, cooptando vítimas, o outro trabalhava na logística e o outro era operacional. Sávio foi preso em flagrante em frente a um condomínio de luxo localizado no bairro Ponta Negra, na zona oeste de Manaus, onde alugava um mesmo apartamento para mais de uma pessoa. A polícia acredita que mais pessoas tenham sido vítimas dos diferentes golpes praticados pelo grupo criminoso e pede para que compareçam à delegacia para prestar queixa. Pois é, façam a sua parte. Só um detalhe, tem muita gente que faz negócio pelo celular, realmente é mais fácil, é mais cômodo fazer no conforto da sua casa. Mas é sempre importante que você tenha um contato físico, pessoalmente com as pessoas, antes de fechar qualquer tipo de negócio e fazer transferências em dinheiro. E um resumo de outras ocorrências policiais, a gente vai mostrar agora para você no Giro de Notícias. Um motorista de ônibus flagrou nesta manhã um homem furtando cabos de telefonia e internet na região da Bola da Suframa. Nas imagens, o suspeito está pendurado nos fios e desce puxando cobre. O material é revendido no mercado clandestino de materiais recicláveis. A polícia usará o vídeo para tentar prender o criminoso. Foi preso o jovem de 18 anos, João Vitor Palheta, o gabiruta. Ele é suspeito de ter participado do homicídio do adolescente Elias Emanuel Alves Aquino, de 15 anos. O rapaz foi assassinado no dia 8 de fevereiro, na invasão do Monte Oreb, zona norte de Manaus. E policiais civis cumpriram o mandado de prisão em nome de Harry de Souza Branco. Ele é suspeito de roubo majorado em um escritório de salão de beleza no Conjunto Vieira Alves, zona centro-sul de Manaus, no dia 24 de fevereiro. Harry levou aproximadamente R$ 13 mil e celulares das vítimas. E nesta sexta-feira, a Zona Franca de Manaus completa mais um aniversário, mas sem muito a comemorar. A região está vivendo um cenário de instabilidade econômica e de insegurança jurídica. São 53 anos de uma história de desenvolvimento. Casamento perfeito entre a expansão econômica e a preservação ambiental. Desde a fundação, em 1967, a Zona Franca de Manaus é o suporte financeiro de milhares de famílias na região norte do país. No entanto, o futuro incerto das indústrias põe em xeque a estabilidade do modelo e preocupa investidores e ambientalistas. Há vários anos, a Zona Franca de Manaus sofre uma série de contratempos jurídicos e econômicos. O último deles diz respeito à redução dos benefícios sobre produtos concentrados e refrigerantes. A região é forte na produção desse tipo de insumo, mas com a redução da carga tributária, acaba sendo penalizada. O destino do polo industrial de Manaus começa a ser ameaçado. No início de fevereiro, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, restabeleceu por cinco meses o IPI dos concentrados da Zona Franca de Manaus em 8%. A decisão entra em vigor no dia 1º de junho e tem validade até o dia 30 de novembro deste ano, de acordo com um documento publicado no Diário Oficial da União. A decisão causou reações na bancada legislativa do Amazonas. Mas parabéns à SUFRAMA, sim. Ela precisa não de preconceito, precisa de reformas. Ela precisa não de desdém, venha de onde vier. Ela precisa de união interna, precisa de sensibilização do governo federal. Outros setores, como o de eletrônicos e tecnologia, diminuíram a produção pela falta de insumos provenientes da China. A Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, desaqueceu o mercado e também tem gerado instabilidade ao setor industriário do Amazonas. Segundo este economista, tudo o que afeta a Zona Franca impacta diretamente no Estado e na qualidade de vida da população. Há um momento, acaba-se o Paulo de concentrado, há um momento, há uma mudança na regra de algum determinado tributo e os nossos produtos começam a perder a competitividade. É essa situação em que, infelizmente, se encontra o modelo nos seus 53 anos. Na visão do economista, é necessária uma união de esforços dos poderes e das instituições privadas para que o modelo Zona Franca se mantenha perene. Precisamos da união dos nossos deputados federais, dos nossos senadores, em prol desse modelo. Modelo que já aprovou, tanto para o Brasil e para o mundo, a sua própria questão do desenvolvimento regional, junto com a preservação. Pois é, gente, a bancada precisa ser mais atuante. Não adianta ficar com diferenças políticas. Isso deve ser deixado de lado e temos que pensar no prol e no benefício de todos. E vamos agora ao interior do estado, com os nossos correspondentes. Vamos saber o que foi notícia no Amazonas nesta sexta-feira. O PROCON do estado do Amazonas notificou nesta sexta-feira, dia 28, a MAP Líneas Aéreas. A empresa solicitou que a empresa justifique o aumento das passagens e cancelamentos de voos em várias cidades do estado do Amazonas. Somente para Parintins, a companhia cancelou todos os voos durante a semana do Carnailha 2020. Em nota, a assessoria de comunicação da empresa disse que os voos foram cancelados porque a estação meteorológica do aeroporto de Parintins não estaria funcionando. A empresa informou que os voos estariam regularizados a partir desta sexta-feira. A MAP tem o prazo de 10 dias para apresentar a resposta junto ao PROCON. Um servidor público estadual de Santa Isabel do Rio Negro foi preso em Manaus por suspeito de estupro de vulnerável. Segundo investigações da polícia, ele abusava de sua enteada desde que ela tinha 7 anos de idade. Hoje a menina está com 12. Há suspeita de que ele também aliciava uma outra garota de 13 anos e supostamente uma terceira vítima de São Gabriel da Cachoeira. Em Humaitá, um adolescente de 15 anos foi apreendido depois de ser pego vendendo droga dentro de uma escola estadual do município. A polícia chegou até o caso por meio de uma denúncia anônima. O menor foi identificado e após revista foi apreendido com ele diversas poções e trouxinhas, supostamente oxi, maconha e cocaína, além de dinheiro em espécie. De Manacapuru, Marcelo Bezerra para o Jornal em Tempo. Você vai ver a seguir. A epidemia da Covid-19 no mundo afeta bolsas de valores em vários países. O dólar atingiu o valor mais alto desde o plano real e encareceu produtos importados. E na tela você está vendo imagens da manifestação no Monte Horebe. Houve uma decisão recente de uma reintegração de posse no local. Daqui a pouquinho vamos entrar com informações ao vivo. Agora, 18 horas e 26 minutos.